Oxi, do nada Nossa, mano Eu vou com o Peixoto agora também Só porque você tá com ele, véi Lembra que você que não queria Que o Peixoto rainbow na hora que ele foi Deu certo? Então cala a boca Agora me fala onde que tá Essa merda de peixe Cadê o peixe? Ah, mano, um peixe saiu correndo de mim Peixinho Ah, mano, vai tomar na orelha Cal, o que é cal? Nem sei o que é cal E essa música aqui, ó Yuri, você é maconheiro Você é macumbeiro Mano, você é muito macumbeiro, Yuri Ai, 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 ai Meu celular caiu bem no meu saco Vai, vai, vai Bora Bora Cala a boca, Yuri Você cala a boca, seu bote Vamos no mesmo lugar Essa bosta Ah Ah, Yuri Por causa que eu tô livestream É, tá Meu ping tá 50 Olha o meu glider, filho Eu vou na casa azul E você vai na casa Sei lá Amarela Nossa, filho Olha esse landing Ai, a porta tá ali Nossa, agora tem mais loot aqui Nossa, agora Nossa São excelentes Sua Esse companiences São Gerdes Ah Eu vou para Beg Oxi 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 Não Tem muito cara aí, Yuri Yuri, o cara tá vindo por isso, o cara tá vindo por isso aí Fih, eu quebrei tudo aqui dentro, mano Fih, eu já tô de boa, de método já Vem aqui dentro dessa casa pra você ver Você tem que ficar aqui Mentira, caiu ninguém aqui Ai, Yuri, 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 Yuri Bem na hora que eu falei mentira que eu nem um cara aqui Esse cara vai lá Morre, Yuri, morre, Yuri, morre, Yuri Eu não tô bala de SMG Dropa, dropa, drop Agora eu tô safe Ele não sabe que tem dois de nós Fica com SMG na mão Pera Volta pra trás, eu não consigo te ver Yuri, eu vou ter que te deixar, me desculpa Eu tô ligado, por isso mesmo Nice Matou o outro também, matou o outro também, Yuri Vai, você consegue, Yuri, você consegue, Yuri Cala a boca, é só espumar Mano Por que que eu só sei Você falou que você matou um, seu burro Matou não Então tem outro, olha lá Ah, eles nem estão no mesmo time Tinha dois duo GG Fica pronto Pega o peixe 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 O que é isso? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Os caras nem caíram ainda, olha aqui. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Caguei, eu vou embora, Fih, você vai morrer, eles tão vindo pra você. Não, não, não. Só vem SMG, Yuri, eu já encontrei 5 mil SMG. Onde você tá indo, Fih? Agora, beleza. Onde que nós vai? Onde que nós vai? Onde que nós vai? Quem que usou o rift? Vai, olha onde eu marquei. Nossa, aqui tem um monte, vem pegar aqui, ó. Não, 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 não. Só vou vir lutar essa keys aqui Isso, 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 isso. Tss, 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 oh meu Deus. Tsssss zero pão você pegou as mini não vem pump mano você já bebeu um bebeu um coco beleza qual foi a escola eu não eu tenho escola em 4 dias não é 4 não 5 4 5 um deles nossa aqui pega aquele pega esse pad aqui ó não pega você não vai pegar o pad pega eu já tenho um filho da mãe por que você não vai gastar médio se usa madeira sou burro aqui você pode ficar com madeira rapidão pega o pad Yuri porque senão eu vou fugir sem você não GG Fortnite nunca mais jogo vocês beleza ah mano legal não 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 ah mentira meu Deus este dia de novo mano eu vou dar um burro na cara esse Fortnite cap atrás de você Yuri ai 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 ele ta longe pra caramba ai não ta nada eu to roxando se você quiser ficar parado ai um de vida 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 como que você morreu como que você morreu ah ai vai sou burro para de falar isso quando você falar isso ele ele Ah, legal E agora, eu não vou dar a cardana não Deixa o Spider-Man aí Ah, olha esse cara, mano Eu vou dar um murro na cara dele Hey, you gon' cook, you should open up You have to pay for my Dropbox Hey, boom, you gon' cook Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 O que é isso? Eu amo você também. Eu amo você também. Você sabe assim? Awww, que linda. Take your arm away from me. Não, eu sou bem cozida. E você? Você é muito bonita, mas eu sei. Obrigada, meu barulho. Você me confia em mim. Não, ela é a mão bonita, Yuri. Cala a boca, eu vou te dar um murro. Eu vou te dar um murro. Eu vou te dar um murro. Você vai me dar um murro. Obrigada, Ruth. Eles me dão um murro. Não se sentem. Não, não. Imagina eu. Imagina eu. Imagina. Uma não tem nada, mas a cara dela é bonita e a outra só tem as. Assim. O que? Não. Ai, então você vai pegar uma menina com um pedaço com a chapa do dente com uma personalidade bom. Então, tem que ser bonitinho, né? Não pode pegar um pedaço com a chapa do dente sem cabelo bold. Oh, você percebeu que sempre que a gente morre, a gente morre ali? Então, cai aqui. A gente nunca caiu aqui. Porque a gente sempre cai ali e a gente morre. Então, cai aqui. Ó, eu já vou cair no máximo G já. Mentira. Mentira. Ah, tá, véi. Eu ia falar já. Que de boa, fi. É um duo que a gente vai ter que fightar. E provavelmente vai morrer. Ah, eles já tão correndo já. Eu não teve nada pra comer o dia inteiro. Olha onde você tá indo, Yuri. Olha onde você tá indo. Olha onde você tá indo. Os caras devem estar se escondendo pra quando um de nós ir pra lá eles, eles vão dar um jump scare. Do caramba. Você não vai conseguir nem build. Daí você vai começar a chorar. Igual sempre. Tio, você vai levar os uns do caramba, eu tô te falando. Eu tô coolinho já. Eu já tenho uma pump azul. Eu já tenho. Eu tô no meu loot. Eu podia tá com 1.000 agora. Pra que isso, Yuri? Mano, agora não é ganha, fi. Eu não tô usando com você, não. Não, caiu o cara, mas eles fugiram. Mano, por... Você viu que é bem na hora que eu fui falar. Cai nesse lado, não cai ninguém. Tô ligado, mano. Aquele último jogo lá a gente só perdeu porque eu não tinha mente. Eu vou tirar essa R, foda-se. Sniper roxo. Mas esse é meu. Não. Que que veio? Nossa. Tem... Isso aqui. Não, dropa essas mini aí. Peraí que minha mãe tá me ligando. Oxi. Peraí que minha mãe mandou mensagem. Mano, sai dessa live. Pra eu comer, mano. Mas eu não quero macarrão com frango. Macarrão, frango e salada. Ó, tem... Tudo bom nessa comida aí. Só esse macarrão aí que deve ser aquele que o papai faz chinês aí que eu não gosto. É um... É um... Não, ela fez... É macarrão de um chinês tipo um pouco spice com frango e salada. Ah, eu gosto quando é mais spice. Só se eu botar um spice e mix it up ele fica tipo um vermelho. Nossa, isso é muito bom. Ó, até fez água na minha boca, fi. Tem cara. Vai, você não tá mó tio? Vai, cadê o cara que tá tio? Joga aí pra mim Ah, agora deixa né Cabeça de ovo Ah mano, esse cara Jogou lá em na... Ele não jogou, ele jogou aqui, jogou ali Oita parola É o Optimus Prime Preciso de meta Ah mano, eu esqueci Que essa merda faz isso Oh, os cara Era muito ruim, Yuri Os cara caíram aqui, ganharam essa Torre aqui, e depois Na hora, eles, os cara, só usaram um pad e fugiram Mano, tem muito mini, velho, muito Eu poderia tá com 30 milhão Mano, como que esse cara Fugiu, porque de pad não foi Não tem pad aqui Porque eu achei que eu vi um pad Os cara lutearam aqui Eu já peguei todos, não, nem lutearam Aqui embaixo, só lutearam aqueles dois Baús lá em cima Tá, agora vem, vem, vem comigo Mano, se nós não gás aqui Eu vou ficar pistola, velho Que tio, velho Eu preciso comida Tá, eu vou ficar dentro desse bicho Eu vou lá pegar minha comida, peraí Iuli, me protege no bicho Não vou lá Não vou lá pegar minha comida Não vou lá pegar minha comida E aí Eu vou lá pegar minha comida Eu vou lá pegar minha comida Não vou lá pegar minha comida Não vou lá pegar minha comida Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.